Aqui vem o Boom Shakalaka! Eu não estou nem na minha casa, porque eu quero expor o que eu penso dessa troca, que é absolutamente o contrário do que todo mundo falou. Não exatamente o contrário, porque eu também acho que o time do Dallas Mavericks se deu bem de certa forma. Mas enfim, estou aqui para dar a minha opinião. Para situar então quem não está por dentro de como foi exatamente essa troca, de Dallas para Nova York foram Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan, Wesley Matthews, uma escolha de primeira rodada de 2021 e uma escolha de primeira rodada de 2023 protegida no top 10. De Nova York para Dallas foram Chris Tapps Porzingis, o centro desta polêmica, Tim Hardaway Jr., Courtney Lee e Trey Burke. Analisando só por nomes, de uma forma meio direta e grosseira, obviamente a gente pensa que essa troca está meio desbalanceada. O time de Nova York está dando um jogador que é um top 20, um top 30 da NBA, um jogador que era um all-star antes da lesão dos ligamentos, e em troca ele está recebendo um pacote de jogadores que talvez nenhum deles esteja nem no top 100 da NBA. Então numa análise superficial, Dallas se deu bem e Nova York e os Knicks se deram mal. Mas vamos então agora para uma análise um pouco mais profunda dessa troca. Eu vou me manter falando mais do lado do New York Knicks, que é o time que está sendo bombardeado por todos por ter supostamente dado a sua grande estrela em troca de absolutamente nada ou de muito pouco. Primeira coisa que eu quero falar é o salary dumping, que é se livrar daqueles contratos com valores altíssimos. Eu acho que essa é a questão mais importante. Nessa troca, o time do New York Knicks se livrou de dois jogadores que comprometiam uma parte muito grande do cap space da franquia. Tim Hardaway Jr. receberia do New York Knicks 17,3 milhões em 18-19 essa temporada, 18,2 milhões em 19-20, e ele ainda teria um player option de 19 milhões para 2020-2021. Courtney Lee ainda receberia do New York Knicks 12,3 milhões nessa temporada e mais 12,8 na temporada 2019-2020. Só esses dois jogadores estavam ocupando no cap space do New York Knicks. 29,6 milhões nessa temporada, 18-19, 30,5 milhões na próxima temporada, 19-20, e mais 19 milhões em 2020-2021. O time do New York Knicks se livrou de toda essa quantia na troca. E agora quem os Knicks receberam salarialmente falando? Acho que nem tem essa palavra, né? DeAndre Jordan, 22,9 milhões, mas o contrato expira ao final dessa temporada. Wesley Matthews, 18,6 milhões, mas o contrato também expira ao final dessa temporada. Ou seja, são também contratos altíssimos, mas que expiram ao final dessa temporada e não comprometem o cap space dos Knicks a partir da próxima temporada. Obviamente, DeAndre Jordan e Wesley Matthews vão deixar os Knicks ao final de 18-19. O Dennis Smith Jr., que é o outro jogador que eles receberam, não entra nesse assunto de salário, porque ele deve continuar na franquia, ele deve ser um dos pilares dessa reconstrução dos Knicks, e também porque ele ainda está no contrato de rookie dele. Ou seja, os Knicks liberaram muito, eu digo, muito espaço no teto salarial. E isso serve pra quê? Bom, com o espaço que eles abriram nesse momento, eles têm condições de assinar com até dois free agents pelo máximo já pra próxima temporada. Nesse momento, os Knicks têm apenas 31 milhões comprometidos pra próxima temporada, 19-20. Se vocês querem uma comparação, OKC, que é o que mais tem comprometido, já tem 145 milhões comprometidos, New York 31, e mais, os Knicks têm apenas 8 milhões comprometidos pra 2020-21, e apenas 6 milhões comprometidos pra 2021-2022. Então, qual o pensamento do New York Knicks? A gente não sabe qual vai ser o salary cap da próxima temporada, possivelmente só vai ser anunciado pela NBA em junho, mas o dessa temporada de 18-19 foi 102 milhões. A gente pode imaginar que vai ser um pouco mais do que isso, então eu vou considerar aqui 105 milhões de cap space pra próxima temporada. Com apenas 31 milhões comprometidos, o time de Nova York teria 74 milhões para assinar com free agents. Daria pra assinar com dois free agents de 37 milhões cada um. Então vamos montando o pensamento do time dos Knicks. A curto prazo, o time teria uma possibilidade de pegar dois free agents, e fala-se muito já há algum tempo que esses dois jogadores poderiam ser Kevin Durant e Kyrie Irving. Uma escolha alta no draft, devido à campanha ruim do time nessa temporada. Na pior das hipóteses, eles teriam a quarta escolha no próximo draft, e na melhor das hipóteses, é lógico, a primeira escolha. Se eles ficarem com a pior, com a segunda ou com a terceira pior campanha, eles teriam 14% de chances de ter essa primeira escolha. De uma hora pra outra, o time que atualmente é o pior da liga, nesse instante que eu estou gravando o vídeo, poderia ter na próxima temporada Kevin Durant, Kyrie Irving, ou outros dois bons free agents aí disponíveis, vão ser vários free agents disponíveis nessa próxima janela. Um Zion Williams ou um R.J. Barrett da vida, porque com essa escolha deles lá em cima no draft, eles poderiam, de repente, pegar um dos dois jogadores com mais talento dessa geração que está vindo do college nesse momento. E aí o time passaria de ser um time horrível, que é o que é nesse instante, para um time que teria a presença certa nos playoffs, e que poderia, quem sabe, disputar título de conferência e até o título da NBA. Os Knicks fizeram essa troca por essa possibilidade. Isso vai acontecer? A gente não sabe. Eles podem tentar assinar com free agents, e não conseguir assinar com nenhum. A escolha deles no draft pode não ser tão boa assim, mas a troca foi feita para criar essa possibilidade. E qual o custo disso? Chris taps Porzingis. Obviamente, ele é o melhor jogador do time, todos sabem disso. O que me incomoda, entre aspas, nesse momento, é que todo mundo está tratando o Porzingis como se ele tivesse já se recuperado da lesão e tivesse colocando 25 pontos e 10 rebotes por jogo, que é o que ele estava conseguindo antes de machucar os ligamentos do joelho, quando, inclusive, ele tinha sido selecionado pelo All-Star, mas não jogou por causa da lesão. A lesão dele é muito séria, principalmente para alguém da altura dele, sete pés e três polegadas de altura. Não é garantido que ele voltará a ser o mesmo Porzingis. Mas qual o outro cenário para o New York Knicks? Mesmo que o Porzingis se recupere, o time ia continuar no mesmo estágio que ele estava antes do Porzingis se machucar, que era um time do meio para baixo na tabela, brigando por loteria e não pelos playoffs. O time ia continuar com o contrato horrível do Tim Hardaway Jr., ia continuar com o contrato horrível do Courtney Lee, e não ia ter condições de assinar com os free agents disponíveis no mercado, talvez com um free agent, mas um não tão bom assim pelo espaço no teto salarial. Então, a minha conclusão. Sem fazer a troca, todos os cenários possíveis para o time do New York Knicks eram muito ruins. Nenhuma expectativa do time ser competitivo no curto ou médio prazo. Já com a troca, abre-se a possibilidade de uma reviravolta acontecer. Uma possibilidade não é certa. Pode ser que, de repente, nenhum free agent queira assinar com o time do New York Knicks, mas eu admiro e eu entendo o comportamento da franquia por ter essa chance. Eu admiro por correrem esse risco, eu achei ousado, e eu, inclusive, vou torcer para dar certo este movimento do New York Knicks. Eu também sei que, nos últimos anos, o front office dos Knicks só fizeram praticamente cagadas, mas eu acho que, dessa vez, dado todos os cenários, eles, inacreditavelmente, mandaram bem. Valeu, então, todo mundo que assistiu as minhas considerações da troca entre Mavericks e Knicks. Eu sei que 95% das pessoas que estão assistindo aqui tem opinião contrária à minha, mas eu olhei bem todos os detalhes dessa troca e essa é a minha opinião. Os Knicks mandaram bem. Eu não me estendi muito no lado do Dallas Mavericks, porque se tu é dono de uma franquia e tu tem a chance de juntar Don't Cheat e Porzingis na mesma franquia, tu vai lá e faz, mesmo que isso custe alguns contratos ruins e duas escolhas de primeiro round, que foi o que os Mavericks deram para o New York Knicks. Mais uma vez, obrigado a quem acompanhou a mais esse vídeo aqui no Bunchakalaka. Foi gravado meio no improviso, eu não estou aqui na minha casa, esse é o escritório do meu cunhado. Siga me acompanhando, quem não é inscrito, se inscreve, deixa like no vídeo e nos vemos daqui a uns 3 ou 4 dias no meu próximo vídeo. Um grande abraço, até lá.